No parco da praça, no circo, no banco de jardim Correndo no escuro, pichando no muro, você vai saber de mim Mambembe, cigano, debaixo da ponte Cantando por baixo da terra, cantando na boca do povo Cantando, indigo, malandro, moleque, mulambo, bem ou mal Escravo fugido ou louco barrido, vou fazer meu festival Mambembe, cigano, debaixo da ponte Cantando por baixo da terra, cantando na boca do povo Cantando, poeta, palhaço, pirata, corrisco, errante, judeu Dormindo na estrada, nem nada, nem nada, e esse mundo é todo meu Mambembe, cigano, debaixo da ponte Cantando por baixo da terra, cantando na boca do povo Cantando, indigo, malandro, moleque, mulambo, bem ou mal Dormindo na estrada, nem nada, nem nada, e esse mundo é todo meu Mambembe, cigano, debaixo da ponte Cantando por baixo da terra, cantando na boca do povo Cantando, em ruas, em praças, em circo, sem bancos de jardim Cantando, indigo, malandro, moleque, mulambo, bem ou mal Cantando, cantando, poeta, palhaço, pirata, vinicio, zaraba Cantando Uma 2ª Uma... Uma... A... Uma... A... 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 Legenda Adriana Zanotto